Fala moçada, aqui é o Sputnik Gameplay, trazendo mais um vídeo e opa Que voz é essa velho? Não, tá errado, essa voz não era o Sputnik Gameplay nem aqui na China Não pessoal, essa é a minha voz verdadeira, eu usava o programa, o programa Sony Vegas É, o Sony Vegas mesmo, pra modificar minha voz, porque eu criei tipo de um personagem Ih, caramba, tá desplundido tudo aqui, tem quanta gente jogando? Tentei pouca, mas a fase é pequena, opa, não criamos pânico, tem um cara aqui Errei todos os tiros, eu sou muito ruim, morre, morre Matei? Demorou, mas eu matei Ih, o que aconteceu? Eu acabei criando tipo um personagem com a voz grossa e tal Jogando esse gameplay ao vivo, tá gente, ó o cara ali, ó Caraca, maluco, eu errei todos os tiros Load, reload Eu criei tipo um personagem, caramba Por causa que, sabe, eu não sei se eu me sinto mais seguro atrás de um personagem E eu tomo um tiro Mas, enfim, essa é a minha voz verdadeira E Eu acho que eu vou falar meu nome verdadeiro também Às vezes não interessa pra ninguém, né, mas Caraca, que susto, aliado O meu nome verdadeiro é Marcos Ah, meu Deus do céu Ah, não, é do meu time, é do meu time Ah, tá chiando tudo, tá chiando, para de chiar Para de tiar, morrer, não acredito Culpa da chiadeira, olha lá eu, ó Olha eu chegando, ó meus pés Covarde, 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 covarde E é isso, pessoal Esse vídeo vai ser gravado com minha voz Você deixa aí um feedback Falando Que voz horrível, eu não quero essa voz Eu morri não sei como Não quero essa voz, não quero essa voz Camper maldito, não quero essa voz Volta a voz, a voz grossa A voz Do chupa cabra Mas não fique com essa voz ridícula que você tem Ou Fica com essa voz, é da hora a sua voz Ou é mais original Sei lá Vocês escolhem, vocês vão escolher E é isso Bom, eu sei que tem um camper Camper filha da mãe ali Uma Claymore aqui e tal Como que tá meu score? Meu score tá 2,3 Que bosta Também tem pouca gente Vamos devagar Daqui a pouco vai entrar mais gente na sala Ou não Ou não Ou mais Vendo aqui sempre Não, vamos lá, vamos lá Concentração Se concentra Opa, tem gente aqui Ah Não Não Eu morri, não acredito Não acredito Pera aí Vamos caberar Vamos caberar Vou botar de você Ah, não Eu morri, não acredito Para Obrigado Pera aí Vou trocar Vou trocar minha classe Vou trocar minha classe Aguenta aí Aguenta aí Aguenta aí Beleza Beleza Troquei 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 minha classe Cuidado Agora tô perigoso Só que eu ainda não tô perigoso Porque eu ainda não morri Ai caramba Tem gente ali Vai lá Rank mood Ai caraca Ai caraca Ai caraca Que susto Calma Aqui Tá ele aqui Tá ele aqui Tá ele aqui Morre Filha da mãe Come back Ah não Não Quem tá atirando em mim Ai seu barril Barril Ai barril Barril Caraca Eu matei esse cara Não acredito que eu matei esse cara Jesus Pera 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 Concentra Concentra Ai caraca Vai entrar um cara aqui ó Vai entrar um cara Aleluia Ah Minha coluna Os caras invadiram tudo Opa Toma 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 Na cabeça Não foi na cabeça Sou eu Sou eu Nossa senhora Uma Claymore Velho Que que eu sou Uma Claymore Que sacanagem Usaram uma Claymore aqui Velho Nossa 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 Esse aqui é meu Esse aqui é meu Hank Monkey Sei lá Mude Não vi seu nome Eu roubou meus kills Opa Nossa senhora Jesus Que que foi isso Uma fumaça Plantou a Claymore Eu meto no bala Pra todo lado Que sacanagem Uma falta de sacanagem Esse cara O outro time tá com mais Eu gosto Quando o outro time Tá levando Morre Morre Idiota Nossa Que susto Eu gosto Quando o outro time Tá levando vantagem Porque eu acho Mais inimigo Aí eu mato mais Consequentemente Ó o cara Atrás de você Besta Ah Matei Eu morri Estúpide Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Tranquilo Não Ele me errou Ele ficou fudido Por que que ele fez isso Não vale fazer isso Essa gameplay De Modern Warfare É só pistolas Se é que vocês me entendem Vai vir alguém por aqui Ó Ó Sentei a malícia De um jogador Ah Esquece que eu disse Que eu morri Vou pegar ele pelas questas Vou pegar ele por trás Não entendam mal Por favor Ou entendam Vocês que sabem Vocês que mandam Tranquilo Nossa senhora O cara tá usando Minha metralhadora Não tá usando uma arma Uma pistola Vamos lá Ah Aleluia Toma palhaço Morre com a minha aleluia Na testa É que eu vou pegar a faquinha Ai não é a faquinha Ai meu Deus O que que é isso Granada Nossa Vamos ver Vai caralho Vai caralho Vai ter cara aqui Meu Deus Meu Deus Trocar arma Trocar arma Trocar arma Não tem outra arma pra trocar Meu Deus Valeu Rank Mood Rank Mood salvou minha pele Salvou tudo nós Tomou um tiro no ombro Roubou meu Você roubou minha Eu morri Você roubou minha kill Rank Mood Vem comigo Quer dizer Eu vou com você né Vai 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 Vamos lá Vamos lá Meu Deus Granada Meu Deus Granada Olha a granada Foi embora a granada Cuidado Ah Aleluia Plot Ninguém Eu vou por aqui Tá gente Oh camper Derrita Derrita Pode, velho? Como pode? Ah! Nossa senhora, tô muito... O cara jogou a faquinha em mim, ó. Ó, ó. Regressividade, companheiro. Tô com a faca ainda. Meu Deus. Precisa disso. Caramba, eu acertei um tiro. Não acertei um tiro. O que que foi isso? Ai. Aleluia. Ah, beleza, hein. Quem me cegou? Ah, ah. Droga, tô surdo. Meu headset tá alto. Beleza. Vamos lá, vamos lá. Tá, que seja. Não sei, não entendi o que você falou. Delete. Foda-se. Não ligo pra que você faça. Jesus! Tá caro, tô caro negócio aqui. Tá caro negócio aqui. Olha o negocinho. Ah, seguei. Dei um assist. Olha, cuidado. Vai ser um cara. Vai ser um cara, hein. Vai ser outro cara, hein. Vai ser... Ah, o cara. Eu sou retardado. Eu fiquei de isca, né. E o cara tá atacando na tranquilidade ali. Tava atacando tudo tranquilo, tudo beleza. Atacando ali as alegria da vida. Pegar alguém. Pegar alguém agora. Não pegou ninguém. Desce. Você tá vivo? Não. Se tivesse, ia ser um headshot bonito. Vamos lá. Ai, meu Deus. Estou escutando tiros. Estão perto. Meu companheiro acabou de morrer. Caveirinhas na tela. Caveirinhas na tela. Repito. Olha o cara. Morri. Vou... Não, não quero. Vou trocar a classe. Vou trocar a classe. Vou pegar a ponto para ele que faz um magno. Que no outro vídeo eu noobei pra caramba chamando ela de Python. Nossa. Eu dei... Olha os tiros. Eu dei tiro nele, velho. Como que eu morri? Tá roubando esse jogo. Isso é lag compensation. Tá, peraí. Eu tenho faquinha. Faquinha é a prima do Tomahawk. Cuidado. Não tem mira, faquinha. Ah, faquinha. Por que que eu sou retardado? Eu vou tentar acertar uma faca sem mira. É... Você merece morrer, cara. Nossa. Quase que eu me segui com o meu próprio... Aleluia. Vamos ver. Vamos ver. Ah, faquinha. Que isso? Que isso? Come back. Come back. Vamos ver. Ah, pa, 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 pa. Nossa, o cara... Se fosse... Se tivesse fogo amigo aqui, o amigo dele já era, né? Tá nem aí. Queria me matar por tudo. Foda-se, parceria, né? Cadê o cara? Cadê o cara? Eu dei um assist. Dei um assist. Vai morrer aqui. XNBR, XNBR. Cuidado. Eu vou. Caraca, velho. Tô muito ruim. Enquanto eu tomo meu score. Ah, tá. Dez barra vinte e cinco. Achei que era dois barra vinte e cinco. Dois é meu assist. Me assustei. Não. 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 Tô vivo. Morri. Caramba, velho. Eu preciso sair daqui. Peraí, peraí, peraí. Tem cara ali. Tem cara ali, tem cara ali que eu vi. Tem um cara ali. Aleluia. Ah. Peguei. Peguei com aleluia. Peguei com aleluia. Quem que é? Quem que é? Quem que é? Peguei com aleluia. Tá, 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 tá. Morreu um. Vai morrer o outro. Vai morrer o outro. Double kill pra deixar de você morrer, motherfucker. Não. Não. Aclema. Atira. Atira. Não. Filha da mãe. Não. Para de tacar coisa em mim. Por favor. Por favor. Pediu com a ação. Obrigado. Ah, ah. Não. Eu quentei. É, é, é. É, é da facada. Deixa quieto. Deixa quieto. Vamos lá. Cadê vocês? Peraí. Cuidado, Shine. Cuidado, Shine. Eu ataco o negócio. Agora eu vou. Sem medo. Acho que tem gente aqui atrás. Tem, 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 tem. Apertei o efeito louco pra dar a facada e não funcionou. Já estava desfalecido. Acertei o filho da mãe. Vem aqui. Vem aqui, fiado. Vem aqui. Acertei você. É a briga de cara. Briga de cara. Te matei, filha da mãe. Long shot. Mais alguém, mais alguém, mais alguém. Ah, que susto. Ah, me mataram na faca. Que desonra. Isso não se faz. Isso não se faz. Tô nem aí. Olha, aleluia. Perdi, aleluia. Ah, não acredito. Rimantas. Rimantas. Eu tô gravando gameplay. Tô fazendo papel de bobo. Culpa sua. Ah, se segue pelo menos. Bati a granada errada. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Ah lá. Vou atrás do Moody. Moody, vem cá. Moody. Moody. Ah lá. Tem alguém aí? Nossa, os caras tem uma... Deve ter uma COG no negócio. Não é possível, velho. Agora vai atrás do ShineBR. ShineBR, passa lá no canal. Olha que esse cara. Devagar. 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 Taca, 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 taca. Não aconteceu nada. Cuidado. Meu Deus. Peraí, peraí. Eu vou ficar aqui. Peraí que eu vou entrar. Tô criando coragem. Entrei. Matei um. Matei um. Já no começo. Minha entrada triunfal. Vejam. E a... Eu matei todo mundo. O cara me matou depois. Eu vou jogar com essa arma que ele tá jogando. Nunca vi ela qualquer. Faz certo. Nossa, é aquela arma lá. Da época que eu jogava survival. Eu não acredito que eu esqueci por o clonômetro, não. O cronômetro pra rodar Nossa! Que sacanagem Tá uma festinha ali no cano, ó Só que vocês me entendem, né? Peguei Olha Legal essa arma, gostei, gostei Vai vir pra aqui, vai vir pra ali Vai vir pra aqui, vai vir pra ali Eu vou pra aqui Ai meu Deus Ai meu Deus Nossa, tão virando o campo toda hora Que susto com essa Claymore, velho Não faz isso Vai vir por aqui Lá esquerdo Nossa! Mas como? Meu Deus, eu tenho dois tiros ao peito dele Era pra ele ter perdido o rinho, o pulmão Era pra ele ter se ferrado Ai Ah, velho Ficar deitado aqui na minha frente mesmo Esperar o que? Ai, que susto Chain bear Roubar o meu frag, Mood De novo, tá roubando meus kills, hein? Ai, caramba Valeu, Mood Só porque eu falei Ele salvou minha vida Tem alguém na casinha Tem alguém na casinha Cuidado Tem não Nossa, Mood é muito bom Ah, pulo Gente, a gente não pode andar em trio Só tá a gente jogando E aí vai matar todos nós Então vamos Vamos andar em trio também Vai vir uma granada Triple kill aqui Acabar com a graça de todo mundo Eu vou vir com o Mood O Mood é esperto O Mood salvou minha vida Várias vezes Ele não deve ser BR Por aqui, por aqui, por aqui Ai, caraca A Shiny Não faz isso Os inimigos aposentaram Não querem mais brincar Só porque eu falei, né? Nossa Vai matar todo mundo mesmo Matou todo mundo Tinha precisão disso Acabou com a brincadeira Acabou com a jogatina na galera Não Eu sou muito bom Caraca, velho Eu sou horrível em tacar granada Olha isso Tá bem um Shiny É uma beleza Ah, vai morrer pra Clayman O outro vai morrer pra Clayman Fica vendo Não morreu Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Nossa Eu tirei do meu próprio parceiro Que eu vi no relance da luz Porque a hora que piscou Eu vi Ai, ai Não, não, não Não, não, não Não vai ter facado em mim Corta essa Olha Flash 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 Eu, cara Tá flechado Tá flechado Morreu Tá flechado Outro Morreu Outro Comeback Double kill Ah Minha way Eu tava vivo Eu acho que eu tinha morrido Droga O que que vem aqui Claymore Não é Claymore Não sabia Ah Vou pegar o cara Não Caramba Pera aí Pera aí Agora vamos falar sério Ó Você é inimigo Não é Era um amigo Morreu Ai, que susto Não Seca Você matou ele Shine Shine, você matou ele Eu vi Eu vi Cuidado Shine Eu te dou cobertura Amigo Boa Vou dinheiro pra todo lado Então ele morreu Pra que dropar sangue Se você pode dropar dinheiro Coisa de rico Tirando Feito um look E eu morri Vamos ver Vamos ver como Eu tava cego Vamos analisar a cena Eu atirando reto O cara demorou Pra me matar também Eu acho que eu não bato Muito bem na cabeça Porque eu fico Atirando de pé Nem agachar Eu agacho Tô tirando aqui no nada Ver se acerta alguém Na sorte Vamos na Claymore Aqui Destruir minha Claymore Filha da mãe Quantas granadas Esse viado tem Umas 20 Caraca Quantos corpos Nossa Eu sou o último Do time 20 barra 43 Pessoal Dá um desconto Faz muito tempo Que eu não jogava COD É isso Tá acabando Tá acabando a partida Subo por aqui Vou acabar a partida Com outra arma Que vai ser a Magnus Caraca Velho Vai 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 acabar a partida Ou não Não sei Granada Não foi Toma faca Toma faca É parente do Tomahawk Nossa Eu atirei na parede Velho O cara tá deitadinho Ali na minha frente Esperando Tipo atira em mim E eu atiro na parede Nossa senhora Cara Tá eco aqui no meu alto-falante Tá tudo zoado Eu tô com medo Tô com medo Tô com medo Tô com medo Tranquilidade Nossa senhora Troca mais rápido Troca mais o cara P99 P99 Vai acabar o tempo Pessoal Vai acabar o tempo Eu vou morrer Eu vou ficar aí Eu morri Fiquei aí Morremos Deu drown Cara eu não acredito Que deu drown Olha a pontuação Como que deu drown O booty é bom Só falo isso Eu sou muito ruim Esse cara usa hack Bom pessoal É isso Vamos ficando por aqui Obrigado a todos que assistiram Agora eu vou jogar um pouquinho Deathmatch Mas não vou gravar Porque cai muito FPS É isso Se gostaram da voz É Dê um like Dê um favorito Coloque aí Gostei da voz Continua assim Ou Não gostei da voz Volta pra voz De Sei lá o que De Capeta Que Tava melhor E eu vou voltar Vocês que mandam Pessoal É isso Like favorito Se inscreva se é a primeira vez Um grande abraço E F Tava 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 Tava